E aí galera, esse vai ser mais um gameplay pro Acabou a Pilha, e nesse vídeo a gente vai jogar Postal 2. Ok, agora eu posso pagar ou não, ou seja, eu posso pagar um pouco, então eu posso pagar Eu vou pagar ou roubar o negócio, né? Só que como eu sou uma pessoa correta, eu vou pagar. Tentar pagar. Sai. Sério, muito longe. Muito longe. Eu posso andar mijando. Toma... Ai! Caralho! Eles te perguntam como você é e você só tem que dizer que você está bem. Quando você não está bem bem, mas você não pode entrar porque eles nunca entenderiam. O que é isso daqui, gente? Mate os gamers violentos. O que você está falando? Censurar jogos ruins. Você faz um jogo com roteiro. Entendeu? Cara, eu entendo vocês. Sinceramente, eu entendo exatamente o que vocês estão falando. Se eu pudesse, eu estaria aí por testando também, mas... Tem que ter meu salário, né? Quem é esse? Eu tô aqui... Ah... Não sei nem... Quem é isso? Desculpe, cara. Você tem que ter que ver, cara. Nothin' personal, man, but you're fired. Caralho! But I just started yesterday. Your check is on my desk. Go... And done. Yeah. Who's with me? Come on, everyone. Follow me. You can't do that to my neighborhood. Caralho! Puta merda. Sai! Ah! Puta merda. You can come on with. Obrigado cara Caraca Ai caramba Eu preciso Toma leite Ai caramba Eu preciso comer alguma coisa Não tem nada aqui Ai caralho Aí Ah Ah Essa é a coisa Que da puta Ajuda aqui Ajuda Ai Ai caramba Eu sei o que você está pensando Mas a coisa engraçada é Eu nem mesmo Eu nem gosto de fazer videos Ai caralho Agora os policiais vão ficar dentro de mim Corre Corre Cadê? 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 Faz o seguinte Não, não é aqui Não é? 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 Ai Vai inizi Vai se pôr Se eu não for ir próximo, eu juro, cara, vou te dar um tiro na cabeça Ok, vai se foder, vai se foder Toma, você também Toma Posta Você, eu tava na fila, bitch, você não viu? Não, agora eu terei minha vingança Toma Toma Caralho Sai daqui, sai Ah, corre Tem que correr Now that's what I call welfare reform Hmm, onde é? Nossa, nossa Joga no jogo Jogue aí, 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 olha quanta nota, olha quanta nota, olha quanta nota, olha quanta nota, olha quanta nota É Fiz a missão Agora eu não vou pra casa Ai, caralho Ai, caralho, puto pariu Bom, galera, esse foi mais um gameplay aqui no Acabou a Pilha E se você tá gostando dos nossos vídeos, não esquece de se inscrever no canal pra receber os próximos E até a próxima Tchau 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 Tchau